Doutor Bernardo Doutor Bernardo é o deputado que eu quero Eu voto 4-5-0-0-0 Doutor Bernardo é o estadual que eu quero Rio Grande do Norte lhe dá muito valor Método povo ele é trabalhador O homem trabalha, o povo reconhece Quem tá por perto a gente não esquece Deputado presente procura solução Pra resolver não tem novela assim ou não Bernardo é o deputado que o povo quer bem Se precisar é só chamar aqui Eu voto 4-5-0-0-0 Doutor Bernardo é o deputado que eu quero Eu voto 4-5-0-0-0 Doutor Bernardo é o estadual que eu quero Mas eu voto 4-5-0-0-0 Doutor Bernardo é o deputado que eu quero E eu voto 4, 5, 0, 0, 0 Doutor Bernardo é o estadual que eu quero Mas rapaz, doutor Bernardo é o deputado aprovado E o povo quer de novo, viu O homem trabalha e é sempre presente Doutor Bernardo 4, 5, 0, 0, 0